Oi, eu sou o Len Eu sou a Minnie Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa de Riii Três bruxinhas que eu conheço bem Amarelo, azul e uma verde também E a bruxinha verde com morcego no chapéu Guiava as outras com seu A noite toda fazem Pelo céu as bruxinhas voam Acima das nuvens em suas vassouras E a bruxinha azul com um gato no chapéu Guiava as outras com seu Guiava as outras com seu A noite toda fazem Guiava as outras com seu Ganha sim Deseja a todos um feliz Halloween Feliz Halloween, feliz Halloween Deseja a todos um feliz Halloween Deseja a todos um feliz Guiava as outras com seu Guiava as outras com seu Cinco monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Len chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Quatro monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Três monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Dois monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Um monstrinho embaixo do colchão Ele saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Nenhum monstrinho embaixo do colchão Ninguém saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão O que foi, Len? O que aconteceu? Um monstro Onde? Lá, lá Espere, eu não sei onde Então vamos procurá-lo Cadê o monstro? Embaixo da cama? Cadê o monstro? No armário Cadê o monstro? Na parede Não, bobinho, não tem monstro algum? Vampiro! Cadê o vampiro? Na prateleira Cadê o vampiro? Está no fogão Cadê o vampiro? Embaixo da escada Olha a sua cara Minnie, eu estou vendo uma bruxa Cadê a bruxa? No caldeirão Cadê a bruxa, Len? Atrás da cortina Cadê a bruxa? No sótão Len, são coisas da sua cabeça Esqueleto! Cadê o esqueleto? No armário? Cadê o esqueleto? Na banheira? Cadê o esqueleto? Cadê o esqueleto? O que foi isso? Foi você? Não, eu pensei que era você Boo! Bubu, quem é que é? Um fantasma? Um doente? Ou um gato preto? Uma aranha? Um monstro? Já é Halloween? Um caldeirão com uma estranha poção? Bubu, quem é que é? Quem é que é? Bubu, quem é que é? Cemitério assombrado! Um esqueleto! Uma bruxa! Um vampiro! Em um caixão! Uma múmia! Um zumbi! E até mesmo um goblin! Bubu, quem é que é? Len, veja! Quem é que é? Bubu, quem é que é? Somos todos nós pra pegar você Len? Sim, Minnie? Eu não acho que essa seja uma boa ideia Vamos lá, Minnie! É Halloween! Eu não acredito que esteja assustada! Nada vai acontecer com o... Senhor Pé na Cova? 1.738 a 1.816? Len, quem quer que seja esse Senhor Pé na Cova Ele está morto? Ele está morto há mais de 200 anos! Você pode tirar a mão do meu ombro? Não sou eu, Len! Talvez essa não tenha sido uma boa ideia no fim das contas Talvez não tenha percebido essa mansão mal-assombrada Tem um zumbi lá no canto com a face deformada Enquanto a bruxa faz sua poção nessa mansão do além Ela coloca asas de morcegos e um rato também Isso é muito assustador! Eu tô até com frio na barriga! Len, o que é aquilo no canto? Ah, não! Aquilo é uma múmia! Vejam só um caixão vazio Pode ouvir um órgão tocando O vampiro vira um morcego Não é possível! Não estou acreditando! Ah, eu não acho que deveríamos ir aí, Len! É uma noite escura e arrepiante Já é Halloween É pra ser bem assustador Então grite pra mim! Estamos no ático Quem tá sentado na cadeira? Bem-vindos à minha munção, crianças Meu nome... Senhor Penacova Oi, eu sou o Len Examine! Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa Tiri!